Tinha um rei, e ele não estava muito satisfeito com o palácio dele. Ele estava um pouco desanimado, e ele achou que talvez fosse interessante dar uma modificada, trazer um pouco de arte, trazer cores diferentes. Então, ele resolveu contratar vários pintores, os melhores da redondeza, e convidá-los para participar desse projeto de renovação. Então, cada um ia ter uma parte para renovar, para usar sua arte, sua habilidade, sua imaginação, para tornar esse palácio mais colorido, mais animador, inspirador. Então, ele mandou os mensageiros dele convidar esses pintores habilidosos. E ele deu prazo de um mês. Todos aqueles que foram convidados, que chegassem até esse prazo de um mês, estariam garantidos. E é claro que a recompensa era imensa. Dois desses pintores moravam no mesmo vilarejo. E eles moravam bem longe do reino. Então, eles ficaram muito felizes e começaram juntos a jornada. Falando, a gente tem um mês, a gente pode ir tranquilos, a gente vai parando e a gente chega. Só que eles falaram, nós temos um mês e nós vamos estar longe da nossa casa, do local onde a gente pode trabalhar e pintar. Talvez a gente perca um pouco a mão. Eu acho melhor a gente treinar. Então, o que eles combinaram? Toda vez que eles chegavam num local pra descansar, pra se alimentar, eles escolhiam algumas pedras e pintavam as pedras. Pra treinar, pra manter ativa a criatividade e a habilidade. E aí, quando eu chegava no final do dia, eles olhavam e falavam, e essa não ficou boa. Nossa, essa aqui ficou linda. E aí descansavam e partiam pro próximo. Só que tinha uma diferença. Um pintor analisava as pedras dele e via, gostei dessa. Dessa eu não gostei. Maravilha. Ia dormir. O outro pintor também falava a mesma coisa. Gostei dessa e não gostei dessa. Mas do que ele pensava? Eu acho que isso pode ser útil pra mim em algum momento. Eu vou fazer o seguinte. Vou levá-las comigo. Então, ele pegava tanto as pedras pintadas que ele achou lindas, quanto as pedras pintadas que ele não gostou do desempenho dele. E ele colocou na mochila. Algumas. Acordaram de manhã, os dois continuaram andando. E chegaram no próximo vilarejo, no próximo local. O primeiro pintor já sacou seus pincéis, pegou algumas pedras locais e começou a fazer de novo o seu treinamento. Mas aquele segundo pintor, o que ele fez primeiro? Tirou a mochila e aí primeiro colocou aquelas pedras. Do dia anterior. E aí olhou e falou, hum, agora eu lembro. Esse aqui era o ruim, esse aqui era o bom. E depois de analisar essas pedras, ele foi procurar as outras pedras locais pra começar a pintar. Ou seja, ele já teve um pouco menos de tempo pra fazer suas artes. Ainda assim, ele conseguiu pintar. E foi o mesmo esquema. Quando chegou no final do dia, o primeiro pintor analisou e falou assim, gostei dessas. Essa aqui não ficou boa, ótimo. E foi dormir. O outro analisou e de novo falou, melhor carregar. Colocou tudo de novo na mochila dele. As do outro dia e desse dia. E eles foram seguindo. Dá pra gente imaginar o que começou a acontecer. Aquela bagagem do segundo pintor começou a ficar muito pesada. E ele já não tinha nem mais tempo pra escolher pedras e fazer a sua nova pintura. Porque depois de dois, três dias, alguns dias, ele tinha tanta pedra na mochila. Pra colocar e lembrar do que ele tinha feito de certo e errado naquela pedra. Que ele já não tinha mais tempo pra pintar. Ele tava muito cansado. E aí o primeiro pintor viu que ele tava muito devagar na caminhada pra chegar. Por causa de tanta pedra nas costas. E aí eles acabaram se separando. Claro que não precisa dizer que o primeiro pintor chegou a tempo e foi contratado pelo rei. E o segundo pintor ficou enroscado com as pedras dele bonitas e feias. E não chegou. Ou seja, o trabalho dele foi pintar pedras só. O que será que isso quer dizer para nossas vidas? O que vocês acham que significa esses pintores? Será que a gente se identifica com eles? Será que esses pintores estão dentro de nós? Não só os pintores. E essas pedras. E esse rei. E esse emprego. Se a gente parar pra pensar, nós somos os pintores. da nossa própria vida. Cada momento das nossas vidas, a gente tá fazendo uma pintura. E aonde a gente faz essas pinturas? Nas pedras. E o que são essas pedras? São as situações que a gente recebe em cada dia. Cada dia eu tenho um monte de situações. E eu posso colori-las da maneira que eu quiser. Eu posso usar minha criatividade, meu talento, minha habilidade para pintar. E será que todas as minhas pinturas saem bonitas? Não. Durante o meu dia eu faço coisas que são positivas. Coisas que não são tão positivas. Coisas negativas. Ou seja, pintei várias pedras. Mas não necessariamente todas ficaram lindas e admiráveis. Algumas boas, algumas não tão boas. Então, as pedras bonitas desses pintores significam as situações que a gente viveu durante o nosso dia ou na nossa vida e que foram produtivas, positivas, boas, agradáveis. Trouxe alguma coisa positiva para nossas vidas. E essas pedras que não ficaram boas são as nossas atitudes, as nossas decisões, a nossa maneira de pensar ou agir ou reagir que não foram positivas. Essas são as pedras. Quem vocês acham que era o rei? Alguma sugestão? O rei que convidou todos nós é Deus. O divino, ele estava oferecendo um emprego para a gente. E vocês sabem qual é esse emprego? O emprego do rei era extremamente bem pago. Para colorir o reino dele. Esse emprego é a realização. Esse emprego é a percepção de Deus nas nossas vidas o tempo inteiro. E não existe salário maior que esse. Se a gente chegar em tempo do convite dele para a gente trabalhar no reino dele, a gente está garantido. Todo suprimento do rei para esses pintores ia ser sempre farto. Comida, bebida, dinheiro, qualquer tipo de coisa que eles precisassem o rei ia oferecer. Mas, para isso, ele deu um prazo. Ele deu um mês para esses pintores para chegar. Se nós somos esses pintores e nós fomos convidados, todos nós fomos convidados. Sim ou não? Sim. Ele chamou todos nós. Só que ele deu um prazo para cada um de nós. Vocês têm um mês para chegar. E o que significa esse um mês? O que significa esse tempo que a gente tem para chegar? Alguma ideia? Na nossa vida, a gente tem um período. Um mês é uma maneira de falar. Mas pode ser. Pode ser um mês. Pode ser menos. Pode ser mais. Só que a gente tem um prazo para chegar. E, para eu chegar nesse prazo, eu tenho que ser mais parecido com o primeiro pintor e não com o segundo. Os dois estavam pintando. Os dois fizeram coisas boas e ruins. Mas, o primeiro usou uma estratégia e o segundo usou uma outra estratégia. A gente não precisa falar que a estratégia do primeiro foi a estratégia mais adequada. A do segundo pintor não deu muito certo. O que isso significa nas nossas vidas? O que significa essa segunda estratégia que não deu certo desse pintor? Alguém respondeu desapego. Sim, não desapegou. Ficar preso aos resultados. Sim. Identificação. Falta de disciplina. Em outras palavras, somando tudo isso que vocês falaram, de não soltar as pedras, significa que a gente, todos, em maior ou menor grau, temos a tendência de carregar os acontecimentos passados para o agora. Essas pedras bonitas e não tão bonitas. A arte nelas representa o nosso passado. Todas as situações que a gente viveu. E aí o que a gente tende a fazer sempre? Acumulá-las. Eu preciso levar tudo isso aqui, porque eu posso precisar. Mas o que acontece? Essa bagagem vai ficando pesada e pesada e pesada e eu não consigo pintar mais pedras novas. Por quê? Porque eu estou sempre olhando para as pedras antigas. E o que é isso? Eu estou olhando e falando. Ai meu Deus, por que eu fiz isso ontem? Por que eu falei aquilo para aquela pessoa há um ano atrás? Nossa, por que eu fui pensar aquilo? Tudo é sempre relativo ao ontem. Mas o que acontece? A pedra de ontem eu trago para hoje. E o que acontece com a pedra de hoje? Eu não consigo pintá-la direito. E se eu for pensar, mesmo que aquela pedra fosse linda, aquela pintura, ou feia, será que ele ia conseguir reproduzir exatamente aquela pintura na pedra de hoje? E a resposta é não. Impossível. Por quê? Porque jamais uma pedra vai ser igual a outra. Talvez ontem ele teve uma pedra mais arredondada. E ele fez um desenho maravilhoso. E quando ele trouxe essa pedra arredondada na mochila, quando ele colocou, as pedras que ele viu nessa região eram pontiagudas. Como ele ia fazer essa arte igual? Não tem como. Nem também a mesma coisa negativa. Nossa, ficou tão feia essa pedra. Mas, de repente, nesse novo local, ele teria pedras muito mais inspiradoras, com formas muito melhores para fazer uma pintura linda e inspiradora. E é isso que a gente faz nas nossas vidas quando a gente tenta trazer o passado para o agora. Nunca, jamais, uma situação pode ser igual a outra. Mesmo que pareçam, mesmo que sejam semelhantes, mas elas nunca são iguais. E o que acontece conosco? Eu falo conosco porque eu olho para mim, eu percebo isso e eu entendo que todos os seres humanos tendem a fazer isso. Eu tento encaixar, ou eu tento fazer aquela situação do passado se tornar a situação do presente. Mas, é impossível. Nunca uma situação vai ser igual a outra. E se eu não tiver olhos agora para entender como é essa situação agora, se eu tentar encaixar o meu passado no agora, eu vou ficar frustrado. Porque o passado já foi. E o presente está sendo perdido com essa superimposição do passado. Nas duas situações. Ou eu fico muito empolgado. Nossa, ontem eu fiz uma palestra tão linda, as pessoas gostaram. E eu tento trazer isso para o agora. Não me preparo direito. Porque não deu tempo de eu fazer a minha pintura para o agora. Eu fiquei lembrando de ontem. E aí minha experiência não vai ser boa. Ou eu olho e falo, meu Deus, por que eu falei aquilo ontem? Para aquelas pessoas. E isso vai trazer uma nuvenzinha negra para a minha cabeça. E eu não vou conseguir trabalhar e fazer as coisas com a atitude e com a energia que eu deveria no agora. E com isso o nosso agora se perde. E dessas duas situações, das pedras bonitas e das pedras feias, lembrem-se. Carregá-las é sempre negativo. Mesmo se foi a pedra bonita, eu tenho que deixar lá. E a pedra feia nem se fale. Então dessas duas, as duas sendo prejudiciais. Mas a pedra que ficou feia é a pior de todas. E o que significa isso para nós? Carregar esse fardo de culpa. Esse fardo de negatividade. Esse fardo de peso nas nossas vidas. Essa atitude de querer amarrar uma âncora no seu pescoço e jogar-se na ponte. Isso é terrível. Porque além de a gente estar enterrando o nosso presente, a gente está enterrando com negatividade. Então pensa numa situação. Você descansou. Ontem seu dia foi cheio. Você foi dormir. E aí você acorda. Você ganhou um dia novinho de Deus. Zerado. Você acabou de abrir os olhos e os passarinhos estão cantando. E aí você vem e lembra de algo errado que você fez no dia anterior. Que não foi bom, não foi positivo e não deu certo. Imediatamente quando você lembra daquilo naquele seu dia novo em folha, o que acontece? Você está vivendo ontem. E aquela sua experiência negativa se torna o seu presente. E aí como você vai sair do seu quarto já com aquela nuvenzinha negra na cabeça? Já vai sair com uma expressão de tristeza do passado. Ou seja, sua mochila está pesada. Pesada e de uma pedra ainda que não ficou bonita. Pelo menos se fosse a bonita você ia sair com um sorriso. Mesmo que fosse imaginação. Mas essa feia é a primeira que tem que sair das nossas mochilas. E prestem atenção. Hoje é um convite para vocês. Vejam isso na vida. E nós vamos perceber que, infelizmente, a maior parte do tempo a gente está no passado. E com as experiências do passado que a gente traz para o presente, a gente projeta o futuro. E o nosso presente quase não existe. E aí talvez vocês perguntem. Ah, legal. Então, quando eu faço coisas negativas, quando eu faço coisas que não foram... Não trouxeram nada de bom para mim nem para o mundo. Quando eu cometo um erro, eu ignoro? Finjo que ele não aconteceu? Não. A resposta é não. Essa atitude de não carregar as pedras nas nossas mochilas não significa ser autoindulgente com os nossos erros, as nossas falhas e a necessidade de correção. Isso precisa ser feito. Mas, se eu me colocar para baixo, se eu quiser me crucificar, se eu quiser me castigar, eu não vou ter tempo para me corrigir. O primeiro pintor, ele olhava as pedras e ele falava, essa pedra não ficou boa e essa ficou boa. Mas, ele não as carregava. O segundo pintor carregava. Então, aqui, duas palavras para a gente analisar nas nossas vidas quando a gente tem esses momentos. Ensinamento e acontecimento. Qual desses eu tenho que carregar na minha vida? O primeiro pintor carregava o quê? Ensinamento. E o segundo pintor carregava acontecimento. Quando eu carrego acontecimento na minha mochila, eu não consigo ter ensinamento. Por quê? Porque as lembranças de algo que aconteceu antes me trazem emoção, me trazem desequilíbrio e me trazem projeção. Mas, se eu trouxer só o ensinamento daqueles momentos, se eu extrair o ensinamento do acontecimento, eu vou conseguir transferi-lo para o agora, para a nova situação que eu estou recebendo, para as novas pedras que eu estou me deparando no dia de hoje, para fazer minha pintura. Agora, dá para entender a diferença de ensinamento e acontecimento? Lembrem dessas duas palavras e analisem como a vida de vocês está agora, ou como o dia de vocês está começando, com acontecimento ou com ensinamento. E para eu conseguir absorver o ensinamento, eu não posso ter essa atitude de peso, culpa, tortura, ok, errei. Eu vejo claramente, errei, falei demais, posso melhorar, aprendi. As próximas pedras eu vou pintar muito melhor, eu vou mudar. Essa é a atitude, mas não adianta, se eu estiver pesado, eu não consigo. Eu não vou mais conseguir nem pintar as pedras, porque eu vou ficar analisando. E pensem um pouco, quanto de pedras a gente já pintou nesse nosso caminho em direção ao reino? Milhares de pedras, milhares. E a gente criou esse hábito muito forte de carregá-las. Então, a gente tem que começar agora a treinar, soltar, substituir acontecimento por ensinamento. Claro para todos isso? A gente tem que chegar. O nosso rei está ansiosamente esperando a gente. Quando meu filho vai chegar? Eu quero que ele venha colorir o meu reino. Eu quero ver a presença dele aqui através da arte, da pintura, das habilidades dele. Todos nós temos ensinamento, habilidades maravilhosas. Todos nós temos esse potencial divino para ser explorado. E cada dia das nossas vidas é uma chance para a gente treinar a nossa habilidade, porque a gente está chegando lá no reino. É isso que a gente tem que pensar. Então, a gente não deve repetir os nossos erros. Uma vez, isso foi um fato real. Um monge, um sábio, antes de começar a palestra, ele falou para eles, para as pessoas. Hoje, eu vou começar diferente. Eu vou dizer para todos vocês que vocês podem pecar à vontade. Cometam o quanto vocês quiserem de erros. Pequem o quanto quiserem. Está tudo certo. Imagina a alegria dessa multidão escutando esse mestre. Só que aí tinha uma vírgula. Ele falou, pequem o quanto quiserem, mas não repitam o mesmo erro. Se for fazer, faça novos, mas não repitam o mesmo erro. E o que acontece nas nossas vidas? Normalmente, os nossos erros, nossas falhas, não são novos e diferentes. Eles são repetidos. Eles são um hábito que enraizou nas nossas vidas e a gente fica sempre na mesma pedra. Igual esse segundo pintor. Não podemos repetir. Então, a gente precisa do ensinamento. Porque o ensinamento vai dar mobilidade para a gente lidar com a situação agora. Isso é extremamente importante. E, especialmente, essa atitude. Não carreguem sentimento de culpa nas suas costas. Isso tem que ser eliminado das nossas vidas. Esse fardo é inútil. Esse fardo não te ajuda a aprender, não te ajuda a crescer. Porque esse fardo te põe para baixo e te afasta do reino. Os mestres ligam a mínima para os nossos tropeços. Eles nunca vão nos julgar pelos nossos erros. Eles nunca vão nos afastar ou trazer algum tipo de discriminação por alguém que erra mais ou erra menos. Mas uma coisa que eles não admitem é... Não se apeguem a essas coisas que já passaram. Errou. Levanta. Sacode a poeira. Segue. Eu tenho que chegar. Meu prazo está acabando. Várias experiências eu tive com o Guruji. Onde, com essa atitude de culpa e de peso nas minhas costas, eu fui lá conversar para ter um pouco de atenção, um pouquinho de carinho e eu levei fogo, broncas. Eu falo, não é possível. Nesse estado que eu estou tão carente, ainda eu levo uma dessa? E qual era o ensinamento naquele momento? Não fica desse jeito. Você errou. Você percebeu a negatividade sua. Não importa. Segue em frente. Você tem que chegar no reino. Isso ficou sempre muito claro na minha vida com as respostas do Guruji principalmente em momentos diferentes. Quando eu estava carregando esse fardo ou com uma atitude ok, aceito e vou seguir em frente. A resposta era sempre completamente diferente. E isso é para todos nós. E é fácil? Não. Porque eu treinei isso tanto tempo. Eu criei um hábito de viver dessa maneira. Primeiro, eu preciso prestar atenção. Sempre que aparecer essas pedras na sua mochila, observe e não aceita. Ora, devolve para Deus. Fala, Deus, me dá um ensinamento. Me ensina a aprender com o de ontem. Me ensina a aprender com esse tropeço. Mas não me deixa carregar essa pedra. Pega de volta. Hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu vou aprender e vou mudar. Gradualmente, com consciência dessa nossa atitude. E com meditação, a gente pode se libertar dessas pedras na nossa mochila. E a gente vai poder acelerar a nossa evolução. A gente precisa acelerar a nossa evolução. Porque ninguém sabe quando esse prazo de um mês vai expirar. Por que eu vou desperdiçar? Por que eu vou desperdiçar um hoje que eu recebi mais uma respiração para produzir, para crescer e para andar? Por que eu vou ficar estagnado pensando de tudo que eu fiz de ruim, de mal, do passado? Joguem no lixo essa atitude. E aí nossa jornada vai acelerar. E o nosso Rei Divino vai celebrar. Meus filhos estão chegando. Eles estão voltando. A gente tem que viver dessa maneira. A ideia era pensar nessa atitude específica. Desse ato de carregar o ontem para o hoje. Parece simples. Observem. Façam suas próprias ponderações. Entendam o quanto isso faz parte da vida de vocês. E se esforcem para se libertar disso. A nossa mente ama. E ela só vive no passado e no futuro. A nossa mente não vive no presente. Sabe por quê? Porque o presente é muito sem graça para ela. Porque no presente só existe paz. No presente agora só existe felicidade. No presente agora não existe preocupação, tristeza, culpa. Também não existe euforia. Mas a nossa mente quer todas essas coisas para ficar agitada. E para nos tornar agitados. Então ela sempre fica buscando diversão no passado. E depois do passado ela pula para o futuro fazendo projeções e imaginação de acordo com essas experiências passadas. passado não existe mais. Já foi. E o futuro não chegou também não existe. Só existe o presente. E a maior parte do tempo a gente pula ele. A gente tem que controlar nossa mente para isso. Quanto mais a gente medita mais a gente fica no presente. E especificamente para esse controle de pensamentos do passado. O sábio Patanjali no Yoga Sutras fala de uma das técnicas mais poderosas para isso. Que é pranayama. Para aqueles que fazem Kriya Yoga ou Kriya Pranayama. Mas para aqueles que ainda não estão no caminho da Kriya. Esses exercícios que a gente faz de respiração bem lentas, longas e profundas. Concentrados. É o destruidor dessas pedras. É o eliminador principal dessas pedras. Então. Pensem. Sempre que vocês perceberem essa atitude de carregar pedra nas costas. Primeiro orem com sinceridade e falem. Deus eu não quero esse fardo. Eu quero chegar logo. Mas. Fechem os olhos. E por um pouquinho de tempo só. Mesmo se você estiver no trabalho. Não importa onde você esteja. Fechem os olhos. Faz um pouquinho de respiração lenta, longa e profunda. E percebam como vai ficar a sua carga. Sua mochila vai diminuir. O sábio Patanjali fala no Yoga Sutras. Que não existe uma ação mais purificadora do que o pranayama. Nenhuma. Ele destrói a ignorância. Ele destrói aquilo que encobre a nossa luz. A luz da alma. A luz divina que habita em nós. A nossa própria essência. Ele fala que cada vez que a gente faz um pouquinho disso. Essa camada de ignorância. Mental. Que nos leva para o passado e para o futuro. Que não existem mais. É destruída. Em cada momento. Ela é destruída. 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 Até que finalmente. Ela brilha por completo. Esse é o nosso caminho. E esse brilhar por completo é. A gente chegar lá no reino. Finalmente. A gente tem que seguir. Meditando. E uma vida de olhos abertos. De discernimento. Eu não posso aceitar só as imposições da minha mente. Dos meus hábitos antigos. E de tudo que eu fiz até agora. Eu tenho que aprender a analisar e entender. Isso é bom ou é ruim para a minha vida. Então. Mais uma lição de casa para todos nós. Prestar mais atenção. E não aceitar. A mente. A gente deu muito poder para a nossa mente. Muita força para ela. E ela por enquanto. Se diverte a nossas custas. A gente tem que inverter esse papel. Você já se divertiu por muitos anos e muitas vidas. Agora eu preciso divertir um pouquinho. Agora é minha vez. Eu vou me divertir com você. E isso é meditar. Isso é orar. E isso é viver com discernimento. Certo? Alguém tem alguma pergunta? Pedras. Eu deveria ser dono da minha própria vida. Eu deveria acordar e falar assim. Eu vou pintar as pedras da minha vida hoje. E cada uma vai ser uma obra de arte. Eu vou fazer tudo com perfeição. Eu vou pintar com todo o meu amor. Com toda a minha inspiração. E quando chegar no final do dia. Quando eu chegar no final do dia. Eu vou analisar essas pedras do meu dia. Eu vou falar. Puxa. Apesar do meu esforço. Essa não ficou tão boa. Essas ficaram ótimas. Então. Amanhã. Eu vou seguir mais nessa linha. E essas eu aprendi. Essa pintura não ficou boa. Amanhã. Vai ficar perfeito. Toda vez que a gente for colocar a cabeça. No nosso travesseiro. A gente tem que deixar as pedras daquele dia para lá. Quando a gente acordar. Nossa mochila vai estar. Zerada. Pronta para esse dia. Na verdade ela não vai estar zerada. Ela só vai estar cheia de ensinamentos. Mas os ensinamentos são muito leves. Eles nos ajudam a progredir mais rápido. A autoanálise. Todo dia a gente tem que pensar. O que foi de bom. E o que foi de ruim nesse dia. Mas não para se culpar. Para aprender para o amanhã. Certo? O rei está esperando. Não vamos perder mais tempo. Seria um paralelo ou não dualismo? Não necessariamente. Pode ter dualismo. A gente pode orar. A gente pode imaginar Deus. Sentir Deus como alguém ainda separado de mim. Ou diferente de mim. Significa essa. Não paralelo ao não dualismo. Mas significa. Um viver consciente. Com a meta clara. Que eu tenho que chegar. Em Deus. Chegar na. Na minha meta divina. E. Esses pensamentos. Todos inúteis. Do passado. Essa carga. Sempre é nociva. Para essa minha jornada espiritual. Para essa minha peregrinação. Então eu tenho que aprender. A me libertar. Dela. E quanto mais eu vou me libertando. Dessa carga mental. Dessas pedras. Através de pranayama. De meditação. E de oração. Mais eu vou percebendo. Não dualismo. Mais eu vou percebendo. Essa presença divina. Em mim. E aí eu vou perceber no final. Que. O reino já estava em mim. Assim como Jesus disse. O reino de céus. Está dentro de vós. Eu preciso trabalhar. Certo. Nós vamos meditar um pouco. Tem mais uma. Uma última pergunta. Saber dizer não. A quem amamos. É uma carga pesada. Como diminuir? Saber dizer não. A quem amamos. Não é uma carga pesada. A carga pesada. É talvez. As suas comparações. Das experiências. Que você teve anteriormente. Para falar não. Então talvez. Você foi falar não. Para alguém que você ama. E aquilo trouxe. Um atrito. Duas opções. Lembra. Ensinamento. Acontecimento. E. Se você trouxer o acontecimento. Para a sua mochila. A próxima pessoa que você ama. Que você tiver que falar não. Esse acontecimento vai te deixar o que? Insegura. Com medo de se expressar. E. Vai sair ruim. Mas se aquela experiência trouxe para você na sua mochila o ensinamento, puxa, talvez eu preciso melhorar minha forma de comunicar, talvez dessa maneira funcione melhor, aprendi. Então, lembra, não é a pedra em si que é boa ou ruim, mas a maneira com que você vai pintá-la, a sua percepção, a sua habilidade que vai fazer diferença. Certo? Então, o acontecimento torna a nossa mochila pesada. Não é a situação em si, lembra. A situação em si nunca é boa nem ruim, ela é sempre neutra. Mas o passado nos traz essa experiência de, hum, de novo isso é ruim e isso é bom. Mas lembra, como eu falei antes, uma situação jamais é igual a outra. A gente tem que ter esses olhos para o agora e aí sim a gente vai conseguir fazer a pintura perfeita. Certo? Obrigado pelas perguntas. Nós vamos fazer um pouco mais de pranayama, porque a gente tem muita pedra para tirar das nossas costas e o rei está esperando. É tudo o que a gente sempre quis. Chegar logo. Não podemos perder tempo. E, antes da gente meditar, eu vou ler uma outra passagem de um livro que eu já li várias vezes para vocês, que chama Fale com Deus, que tem um pouquinho de referência a essa nossa discussão de hoje também. Vamos, por favor, fechar os olhos um pouco. E observar a nossa respiração. Uma respiração consciente é um passo a mais em direção ao nosso reino. Meus filhos Sim Escudo contra o desprezo e abrigo contra a recriminação. Muitas vezes eu preciso proteger meus discípulos contra o seu desprezo e recriminação por eles mesmos. Meu pobre Pedro nunca teria feito minha obra. Nunca teria tido a coragem de continuar a viver ou a ousadia de viver para mim, a não ser pelo doce amor com que eu o envolvi. Não foi da raiva de meu pai, que é todo amor que eu precisei proteger, Pedro. Não foi do desprezo dos meus inimigos, nem do ressentimento dos meus amigos, não, mas o ódio do próprio Pedro. O mesmo acontece hoje com os que me seguem. Tenho a mesma vergonha, remorso e desprezo por eles mesmos e por seus fracos eus do que os de antigamente. Eles tinham a intenção de serem muito fortes e corajosos para mim, e então eu preciso protegê-los com um escudo de amor, ou nunca teriam a coragem de lutar e vencer. Mas esse enfrentamento do verdadeiro eu é necessário. Vergonha e remorso devem ser sentidos, pois ele é uma etapa no desenvolvimento. Mas, lembre-se, ele é somente uma etapa. Que utilidade teriam as alegres asas de uma borboleta, se permanecessem coladas a terras, sobrecarregadas com o pensamento de seu passado desprezível enquanto lagartas? E eis que agora digo a vocês que não devem conceder nem um minuto ao pensamento em seus pecados, erros, falhas e maus hábitos do passado. Vocês devem ser como aquele que corre uma corrida, tropeça e cai, e se levanta e se apressa para a meta. De que serviria parar para examinar o ponto em que caiu, chorar pelo atraso, pela falta de visão que impediu que se previsse e evitasse os obstáculos? Assim é com vocês. Eu digo isso como um mandamento. Não olhem para trás. Dêem a vocês mesmas e a tudo que já viveram um novo começo a partir de hoje. Lembrem-se, não mais os pecados e falhas do outro nem as suas. As lembranças são uma corrente de desapontamento que atrapalha o nadador. Quando eu enviei meus discípulos dois a dois, sem crédito, sem mudo de roupas, sem dinheiro, tratou-se de uma ordem a ser obedecida literalmente, mas também de modo figurativo. Livrem-se de tudo que não é importante na jornada da vida. Joguem fora todos os impedimentos, todas as imperfeições dos outros, toda a sua sensação de fracasso. Viagem sem pesos, de coração leve. Lembrem-se, meus filhos. Eu amo todos vocês. A sua respiração consciente te põe no agora. E o agora é sinônimo de paz. Entre um pensamento e outro. Existe um espaço e esse é o espaço da paz. Concentrem-se. Apesar de nossos pensamentos parecerem um fluxo contínuo, existe sempre um pequeno intervalo entre eles. E é nesse intervalo que reside a nossa paz. Com a nossa meditação, com a nossa respiração, a gente começa a aumentar esse espaço entre pensamentos. E a gente começa a viver mais no presente. Gradualmente, com a nossa sinceridade e práticas, a quantidade de pensamentos vai reduzir-se. E a qualidade dos pensamentos vai aumentar. Por favor, faça uma inspiração bem lenta, longa e profunda. Inale. Segure a respiração. E incline seu corpo para frente gradualmente, o máximo que puder. Exale. Respiração normal e consciente, com seu corpo curvado para frente. Ó Deus, só mestres. Até hoje, eu carreguei todo esse fardo nas minhas costas. E nem percebi o quão pesado e difícil foi essa caminhada. Me dá força a partir de agora. Para deixar esse peso de lado. E seguir mais rápido em direção a ti. Me dá essa força, ó Deus. Para não mais me enroscar com esses acontecimentos do passado. Me ensina, me dá força para deixá-los ir. Me dá clareza e inteligência para aprender com cada situação dessa minha vida. Com os erros e com os acertos. Mas não me deixa carregá-los mais. Me deixa celebrar o seu presente agora. Você me oferece tantas coisas a cada instante. Mas olhando para trás, eu ignoro isso. Me ensina a viver. Agora. Em ti. Me ensina a pintar as pedras que você me oferece agora. E se eu carregar tudo na minha mochila, ó Deus. Que utilidade terá para mim ou para os outros? Inale lenta, longa e profundamente. Segure a respiração. Sentem-se de novo, por favor, com a coluna ereta. Inale. Mais leves. Mais leves. Mais perto. Nós vamos fazer um pouco de pranayama agora. Façam com sinceridade. Inalando bem lento, longo e profundamente. E exalando bem lenta, longa e profundamente. Com essa convicção de que isso é a purificação da sua vida. Não é só um exercício. Inale. Lenta, longa e profundamente. Exalando bem lenta, longa e profundamente. Exalando bem lenta, longa e profundamente. Inale. Longa, lenta e profundamente. Com amor. Exalando bem lenta, longa e profundamente. Paz. Inale. Inale. Ó Deus. Exale. Longa e profundamente. Vamos continuar. Inale bem lenta, longa e profundamente. Mais amor. Exalando bem lenta, longa e profundamente. Exalando bem lenta. Exalando. Exalando bem lenta, longa e profundamente. Espalhe amor. Mais uma inalação lenta, longa e profunda. E exalação lenta, longa e profunda. Inale. Exale. Longa, lenta e profundamente. Por favor. Façam mais quatro ciclos de respirações, longas, lentas e profundas, no seu próprio ritmo, em silêncio, purificando, destruindo a ignorância, chegando mais perto da sua essência divina. Façam, por favor. Façam mais quatro ciclos de respirações. E agora, respiração normal e consciente. Levando sua atenção para dentro, agora é a hora do nosso encontro com o rei, a nossa tão esperada chegada depois da jornada. Levem sua atenção para dentro da cabeça, que é o reino divino. Medite um pouco em silêncio. Percebendo esse reino colorido. Entende. 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 Um pouquinho mais de atenção na respiração, mas fiquem lá dentro ainda. Que a gente possa usar cada dia para exercitar a nossa capacidade de extrair o ensinamento do acontecimento. Se a gente desenvolver essa habilidade, não importa se foi uma situação boa ou ruim, prazerosa ou traumática, todas têm um ensinamento. E se a gente usar o ensinamento, todas trouxeram algum benefício para nossas vidas. Gradualmente. A gente tem que crescer. A gente precisa seguir em frente. Nossa bagagem tem que ser leve. Como Jesus disse, sem bolsa, sem sandália, sem nada. Agradeço a todos vocês por mais essa oportunidade, por essa reunião divina. Agradeço a Deus e aos mestres e oro para eles, para que bençoe nossas vidas com dinamismo, com clareza, com vibração e com a certeza do destino dessa nossa jornada da vida. Que a gente possa utilizar cada instante para crescer, para aprender e para caminhar. Que Deus fique cada vez mais presente nas nossas vidas, em cada respiração e que nossas vidas se tornem essa verdadeira celebração. Eu agradeço. E eu me curvo a todos vocês com gratidão. Om. Amém. Muito obrigado a todos. E uma ótima semana para todos nós. Jai Guru.